Ou não precisa? Melhor não, né? Às vezes é melhor nem explicar muito, né? Nem precisa, né? Não precisa? Precisa? Não, é simples, em um minuto eu explico. Eu vou explicar porque, às vezes, uma publicação dessa... Mas, nada conta, né? Chega várias DM, cara. É... O que acontece? Ela falou, quando eu passo quatro horas pra... Quando alguém demora quatro horas pra te responder, é porque ele... Ela tá afim, né? A pessoa, né? Ela tá afim, né? Aí o cara falou, acabou a dinastia. Não, ele não falou isso, esse é o nome dele. Ele falou, dare shut up. É que o cara põe uma frase no nome, aí eu acabei lendo. Dare shut up. Para de deixar a mina no vácuo. Para de deixar a mina no vácuo. Não, beleza, beleza. Você tem seu ponto? Não, você tem a dinastia. Acabou a dinastia. Você tem seu ponto, beleza? Aí, 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 tem o ponto dela? Tem também. Tem o pontinho dela também. Tem o pontinho dela também. Aí eu pensei, pô, eu não sou. Porque eu, fora da live, eu sou o cara mais atenção que tem, galera. Nossa, eu não sou. Eu não sou. Ela não tá falando comigo. Ela deve ter vários contatos na agulha, né? Eu não sou. Aí eu coloquei, ela tá falando dos contatinhos dela. Ó, deixa eu aumentar aqui pra você ver, ó. Ela tá falando dos contatinhos dela. Não é de mim, não, pô. Porque eu sei que eu dou, quem não dá, quem não tem concorrência, como é que é? Quem não dá assistência, abre a concorrência, certo? Quem não dá assistência, abre a concorrência, certo? Então, eu peguei e falei. Não, eu dou assistência. Então, ela, eu pus, ela tá falando dos contatinhos dela. Não é de mim, não. Aí ela foi e fez o exposed, né? Manda foto. Ela falou, 4 e meia. Aí eu falei, boa noite. Quando era 9 e 51. Primeiro detalhe desta conversa. Aí o cara falou, dale exposed, né? Dale exposed. Beleza. Primeiro fator desta conversa. 4 e meia. Ela deve ter esquecido. Mas ontem, esse horário aqui, nós tava jogando junto. Nós tava jogando junto. Até que eu trollei ela no suspect, lembra? Foi o dia do suspect. Eu tava jogando junto com ela. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Então, eu tava jogando junto com ela, galera. Nós tava jogando junto. Os dois tavam na lives. Segundo fator. Manda foto, né? Eu falei, boa noite. Aqui ela cortou a conversa. Mas depois disso aqui, veio... Mandei logo uns... Mandei tudo as fotos. Por que que eu não mandei antes? Porque tava... Tava... Em live junto com ela. Jogando com ela. Depois mandei tudo que tinha pra mandar, galera. Não, pô. É outras... É... É foto do meu cabelo. Essas paradas, assim, que eu cortei, né? Beleza, galera? Então, eu tava em live com ela nesse horário. Depois... Depois eu ainda... Depois eu ainda, é... Mandei boa noite em live. Esse boa noite que foi em live. Eu até falei pra vocês, lembra? Pera aí, galera. Deixa eu mandar um boa noite pra um amigo. Lembra? Aí todo mundo me zoou até. Ah, amigo, sim. Amigo. Vocês tinham razão. Não era pra nenhum amigo. Era, né? Quem lembra? Quem tava? É porque vocês não me acompanham. Vocês não assistem minha live. Vocês só vêm aqui por causa de sorteio. Mas quem tava aí, viu eu falando. Não foi ontem. Antes de ontem. Antes de ontem. Aquele dia lá. Tem sorteio hoje? Depende. Se a galera começar a for sair, vai ter. Se não... Não vai ter, não. Beleza? Então, aí dá a esposa, né? Então você vê como que é o mundo, né? Você vê... Vai ter sorteio. Vai. Hoje tem. Hoje vai ter. Hoje vai ter. Hoje vai ter. Aí você vê, né? Como é que é a vida, né? Aí eu lembrei. Ah, não. Era eu mesmo. Acho que ela errou a conta. Na verdade, eu não deixei ela no vácuo 4 horas. Eu deixei 5, né? Beleza, galera? Então tá explicado tudo o que aconteceu. Certo? Se é pra dar esposa, nós vamos dar. Nós vamos dar. Beleza? Aí o que aconteceu também? A Gabs se envolveu nesse rolê, né? Cadê a Gabs? Certo? Ela apagou, né? A Gabs se envolveu nesse rolê? Não, eu quero agora esclarecer tudo, galera. Não posso deixar essas coisas passar, não, galera. Agora eu vou esclarecer tudinho, tudinho. Tintim por tintim. Agora eu vou esclarecer tudo, galera. Isso não vai ficar assim. Quer ver, ó? Twitters e respostas, né? Ó, o cara falou agora, pede desculpa pra ela. Eu falei, tá bom. Vou pedir sim, vou pedir. Ó. Aí a Gabs veio pro rolê, né? A Gabs Frendorfer, né? A Gabs Frendorfer, né? Um beijo, Gabs. Saudades, viu, Gabs? Você é uma pessoa incrível, viu? Só que ela treina muito, né? Aí acaba não tendo tempo pra não jogar. Aí ela catou e disse. A Gabs falou, manda pastar, ei, ai, ai. Manda pastar, ei, ai, ai. Falando assim, ah, é? Manda esse cara pastar se ele não te dar atenção. E eu, educadamente, sem se envolver em nenhum problema, disse. Mas, eu já pasto por essa menina pra cima e pra baixo. Sou até chamado de bovino, apesar de ser veado. Beleza, galera? Beleza? Então tá aí, todo esclarecido. Beleza, galera? Pra ficar tudo certo. Beleza, galera? Não, não. Não, não. Cuidado, primo. Cara, eu trabalho muito, galera. Esse é o meu erro. Bom dia, Ayrton Bergamo. Tamo junto, Ayrton Bergamo. Beleza, primo? O que que acontece, galera? Vocês perceberam que, às vezes, eu não tô fazendo live? Às vezes, eu tiro um dia pra não fazer live? Para quê? Para resolver coisas da live e sobrar um tempinho pra me namorar. Porque, senão... Então, eu resolvo coisas da live nesses dias que eu não abro live. Como é que é a dança? Ai, caralho. Que momento...